A EMATER vai começar então, hoje, a primeira etapa do circuito de café. De cafeicultura. Lá em São Sebastião do Paraíso, José, ele está acontecendo hoje, quem queira participar, aí é uma ótima oportunidade, porque o evento trará ali muitas pessoas, pessoas que são envolvidas ali, comerciantes, produtores rurais, que tem traders, que são ali especialistas em café, é um evento ali de troca de informações, que vai apresentar, este ano eles vão falar de sustentabilidade, regeneração de solo e também gestão de propriedades cafeeiras, entre outros assuntos. Vou ser breve aqui, para a gente estar passando e cedendo o tempo do Show da Onda. Novas tecnologias também, né? Também, com certeza. E essa será a primeira etapa, será hoje, as inscrições podem ser feitas lá às 7h30. A partir das 7h30 da manhã. E a próxima etapa já tem data prevista, que é 5 de abril em Nepomuceno. Tá certo, como você disse, é uma oportunidade grande aí para os cafeicultores, né? Participarem e aprenderem, né? Terem bastante conhecimento de coisas novas aí na parte da cafeicultura. Com certeza. Tá certo, João Vitor, quero muito agradecer aqui a sua participação.